Finalmente a greve dos servidores do INSS chegou ao fim e parece que já tem um acordo incluindo a realização de um concurso público e com ele mudanças na escolaridade do cargo de técnico do seguro social. A gente vai conversar tudo sobre isso e se realmente o concurso vai sair e se sair o técnico do seguro social já vai vir cobrando nível superior completo. Vamos trocar uma ideia. Bem pessoal, então a greve do INSS após 62 dias de paralisação, a gente reportou aqui no canal, não foi uma greve completa, 100%, nem todo mundo aderiu, as agências funcionaram com o número de servidores reduzidos, etc, mas teve muita mobilização, o INSS fez pautas de muitas coisas, inclusive o fim do teto dos gastos, mudança de escolaridade para técnico de seguro social, a carreira do INSS como uma carreira típica de estado, enfim, pediram muitas coisas e ficaram aí mais, um pouco mais de dois meses aí de paralisação e finalmente chegou, então foi assinado um acordo que colocou fim a greve dos servidores essa semana. E o que interessa para nós aqui é discutir justamente sobre a possibilidade do concurso. Então segundo a matéria aqui na folha dirigida, o acordo, diversas pautas devem ser atendidas, entre elas o concurso do INSS e mudanças nas carreiras. Então em relação ao concurso, o que ficou decidido? Olha só, o INSS vai formar um comitê gestor que vai ficar responsável pelas tratativas a fim de realizar a seleção. Então basicamente esse comitê vai ter aí, analisar as propostas de lotação, ou seja, onde vai a distribuição de vagas, quantos servidores para cada lado, examinar os casos omissos referentes à carreira de seguro social e sugerir medidas convenientes e sugerir modificações na carreira de seguro social. Então tudo isso deve acontecer aí em breve e uma coisa importante antes da gente avançar, esse é o primeiro ponto que a gente tem que falar, ou seja, a greve acabou, uma das reivindicações era justamente o novo concurso. Lembrando que vários políticos durante a greve, inclusive a própria administração do INSS, sinalizaram positivamente a realização de um novo concurso. O último concurso foi lá em 2015, então chamou ali cerca de 800 candidatos, somente quem passou no número de vaga, então 800 pessoas para o Brasil inteiro, isso é assim, não é absolutamente nada. teve região com duas vagas, então chamou somente essa galera e desde então a gente está na expectativa de um novo concurso, em 2017 aqueceu algumas notícias, acabou não saindo e agora me parece que estamos próximo disso, mas o INSS é uma grande novela, então a gente não sabe. Mas uma coisa interessante é, bem, a gente não tem a certeza que vai sair. Na minha opinião, eu acho que vai sair porque as coisas estão muito encaminhadas, uma pressão política muito forte, pressão dos servidores do INSS, ainda mais com essa greve, que eles assinaram esse acordo que sinaliza um novo concurso, mas tem um porém aí que talvez pode atrasar o concurso ou não, que é justamente isso que a gente vai falar agora, olha só. Segundo a matéria aqui, o documento a ser enviado ainda deve estabelecer como critério mínimo de admissão para o cargo de técnico de seguro social, do seguro social a nível superior. Então, nos primeiros 15 dias deste mês de maio, o projeto de lei com essa proposta já havia sido apresentado, com o intuito de ser elaborado e enviado ao Ministério do Trabalho e da Previdência, o MTP. Segundo o INSS, e a categoria, as atribuições da carreira mudaram nos últimos anos. Por conta disso, a exigência do nível superior seria o mais adequado, valorizando assim os profissionais que ocupam tal função. Então, aparentemente, pessoal, o INSS quer que já tenha essa mudança aí, essa mudança na escolaridade, ou seja, o cargo de técnico do seguro social, que hoje é apenas nível médio completo, mudaria e passaria a ser nível superior completo. Então, você teria que ter uma faculdade aí, ou um tecnólogo reconhecido pelo MEC como curso superior. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal falando sobre essa questão, não só do INSS, mas a gente tem um projeto de lei que quer mudar em toda a estrutura do Poder Judiciário Federal a escolaridade para técnico-judiciário também, que hoje é nível médio, tem um projeto de lei que já está no Senado, foi aprovado tranquilamente na Câmara dos Deputados, que muda a escolaridade de técnico-judiciário para... tira o nível médio para nível superior. Então, o INSS sinalizou que já quer essa mudança agora. Está um pouco conflituoso, porque lá em 2021, a presidência do órgão falou que queria essa mudança, mas que não seria no próximo edital, seria num outro edital, num segundo edital mais para frente. Mas, pelo teor aqui que eles falaram, me parece que vai ser nesse edital, mas a gente não tem como ter certeza. Por que eu falei que isso pode atrasar o concurso um pouco? Porque não é simples aprovar um projeto de lei que vai mudar toda a estrutura da carreira do INSS, né? Imagino que essa não seja a única. O INSS, como eu disse aqui no começo desse vídeo, ele quer também ser reconhecido como uma carreira típica de Estado, né? Já talvez se protegendo aí de uma futura reforma administrativa, que a gente sabe que fez essa divisão entre carreiras típicas de Estado e todas as outras que não seriam carreiras típicas de Estado. Então, fica a questão, será que o próximo concurso já vai ser nesses moldes, cobrando nível superior do técnico do seguro social? Eu já dei minha opinião, eu sou contra, apesar de reconhecer que boa parte das pessoas que trabalham lá e que prestam concurso já possuem nível superior, mas eu sou contra porque eu acho que isso você elitiza ainda mais o serviço público, tirando a chance de quem tem só o ensino médio de prestar um bom concurso para ganhar um bom salário. Isso obriga essas pessoas a fazerem uma faculdade, consequentemente, quem quer uma faculdade para prestar concurso não vai procurar uma faculdade muito boa, você faz uma faculdade qualquer só para pegar o diploma, então isso tem várias consequências, enfim, já desenvolvi esse argumento, mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários duas coisas, um, você acredita que esse ano ainda, 2022, vai sair concurso do INSS? E em segundo lugar, essa mudança vai rolar nível superior? Você concorda ou não com essa mudança? Acha justa? Tem que acontecer? É isso mesmo? A maioria das pessoas já tem nível superior? Ou você é contra? Comenta aqui embaixo, vamos trocar uma ideia. E é isso, galera, se inscreva nesse canal, as principais notícias, eu estou sempre trazendo aqui qualquer novidade, a gente vai conversar aqui no canal, um abraço para todo mundo, a gente se vê até o próximo vídeo, tchau, tchau.